Música Fala galera, vídeo novo Siliciano Ontem eu dormi o dia inteiro, eu tava muito estressado Desculpa não ter vídeo hoje No canal foi pelo fato que eu tava descansando Não consegui realmente trabalhar hoje Dormi o dia inteiro E acordei agora a pouco E não consegui produzir também Acordei agora a pouco não, acordei umas 3 horas da tarde Mas eu também não consegui produzir Produzindo por outros canais E tamo aí com o nosso vizinho Ele trabalha com música eletrônica E ele me veio fazer uma proposta Que eu falei que eu queria montar Uma mansão de funk aqui perto E ele falou que tem um terreno aqui perto E ele vai falar Qual que é a proposta pai? Rapaz, sabendo aí Da sua missão de uma nova mansão Cara, eu tenho duas ofertas boas pra você Ah, peraí que parece que tá sujo a minha tela Agora deu certo, hein? Cara, é o seguinte Eu tenho um terreno de herança Infelizmente a minha mãe Ela faleceu muito jovem Você tinha quantos anos, eu lembro? Cara, eu tinha 8 anos 8 anos 8 anos, cara Caralho Felizmente Tive uma boa criação com meu pai E hoje, né Tem algumas coisas que minha mãe deixou pra mim Incluindo um terreno Que até então eu não Eu tinha planos, talvez De construir casa Pra alugar Ou até mesmo vender, né Por que não? E, cara Eu pensei, né Visto aí que você quer fazer uma nova mansão Eu pensei Cara, por que não falar com o Tomburo a respeito? Então, cara Eu vou te passar duas opções A primeira Eu te vendo Te vendo ele Tranquilo, né A gente pode ir lá Conhecer quando você tiver um tempo E a segunda E a que mais me agrada A gente entra no projeto junto Eu te ajudo a construir Te ajudo no que for preciso A gente fecha esse goleiro A gente fecha aí Uma baita de uma mansão E aí vai dar certo Aí você vê o que mais te agrada Você quer ser sócio aí? Você aposta nesse projeto do Toguno, então? Cara, eu aposto Não vou mentir pra você não Eu aposto, viu Eu tava apontado com outros planos Só que Mas aí o funk bateu na sua porta? Oportunidade Bateu na minha porta E ela é muito grande, cara Pra deixar passar Mas você tem que atualizar o funk, né, cara? Aquele funkzinho que você fez aqui Ah, cara É, tudo é estudo, né? A gente com certeza vai estudar Eu ainda sou muito Novo nessa área Com certeza Quero estudar essa parte Quero me atualizar Mas você sabe como que é o meu estudo? Como é que é o seu estudo? Ir na favela Ver o que a galera tá ouvindo Ir na balada Ver o que a galera tá ouvindo Ir em todos os picos Ver o que a galera tá ouvindo Cara, o que mais me motiva Entrar no funk Real mesmo É ver o tamanho Dessas oportunidades Tá ligado? Você tá dando Eu acho que isso daí É uma coisa muito boa Eu acho que tem muito ouro Sabe, perdido Por aqui Pela comunidade Por todas as comunidades Acho que tem muito ouro Sabe, assim Você chegou a ver os vídeos Que eu postei lá Eu vi alguns, hein Eu vi alguns real E seu sonho já era trabalhar com música Música era meu grande sonho Eu tinha um sonho antes Um sonho voltado pro Medicina Queria tentar medicina, cara Cheguei a ficar 3 anos no cursinho Até que a música finalmente bateu na minha porta Seu pai ficou pistola? Meu pai me lembra com louvor Dessa história aí Com nomes que eu nem ousa dizer aqui, viu Infelizmente, mas E você tem um estúdiozinho Você tem um estúdio lá na sua casa De eletrônico? Cara, falar que é estúdio É até bobeira Eu tenho hoje um setup muito amador Lá em casa Mas assim, não tem acústica Não tem nada Dá pra conhecer lá? Vamos lá Na realidade eu já conheço, né A galera do canal conheceu É, você já passou lá Vamos lá apresentar Só vou cortar meu cabelo aqui A gente vai lá Bora, pai Rapaziada aí Buraco quente, pai Qual que é o nome da barbearia lá? É, Estudos Medina Na rotulatura Avante Lopes Garcia Você trampa lá ou é seu, pai? É nosso É lá, Estudos Medina, pai É isso aí mesmo? Isso aí Você me manda um arroba lá pra nós Fortalecer Porque é a hora Esse cara tá fortalecendo nós aí Pega a visão Meia-noite e quarenta Você quer ver o que pede aqui, Beto? Saiu Vem cá, senhor Saiu Não, o Toguro já viu Vem cá Eu já vi? Já Vem cá, senhorita Se você não conseguir ver Eu vou abrir o vídeo do Toguro Vem cá E aí, pai? Vamos lá ver o que você tem na sua casa lá Vamos lá? Demorou? Vamos ver Demorou E vamos derrubar a sua casa lá Ou vamos construir no terreno lá? Cara, vamos analisar as duas Se rolar, né? Bete o trator lá Se for o cara, a gente passa lá o trator Bete o trator na casa dele Vem morar Esse daí é bom Esse daí pensa nas coisas, viu? Mano, tá morando noção, Mano? Mano, eu moro na casa do Beto Ai, ai Mora no porão dos frotapes Cadê o tcholão? Tá lá em cima Então isso aqui é a casa do Tel, né? Que é o apelideiro de eu, que é o apelideiro Eu sou muito bom de apelido E eu moro ali, Félsio Olha a minha casa Então ele mora na minha frente da minha casa já tem um tempo Ai, senhor, né? Olha aqui eu Então é essência, raiz Sempre conheço a história dele Então aqui vai ser o estúdio de produtos Vai ser a cozinha da mansão Caramba Estamos zoando, estamos zoando Senão a galera já acha que, porra Esse é o seu amigo de limpeza? Oi? Ah, rapaz, esse daí é, viu? Pra quem mora sozinho não tem coisa melhor, viu? Da real Você pula Pra quem mora sozinho é bom demais É a mesma escada, né, mano? De quanto era? 20 anos atrás E dura, viu? Dura, hein, mano? Eu lembro que eu tinha um sonho de ter uma E eu tinha um sonho de ter uma escada Por causa da sua escada Falei, mano, eu já quero ter uma escada na minha casa Ali é o quarto que eu durmo A namorada deve estar lá tomando um banho Tendo barulho Aqui é o quarto Cara, aqui na verdade é um quarto de visita Só que como tá nesse tempo de pandemia A namorada veio morar comigo E ela tá estudando? Cara, ela tá estudando Ela... E tem o biomecânico aqui Eu tenho esse livro, eu acho É, medicina Eu acho que não Tinha na faculdade Pode crer Ela faz medicina? Ela faz medicina Ela continua o sonho que eu não consegui Caralho, mano, aí Aqui é... Olha Aí como... Isso Como ela tá em... Para que isso? Pra que isso? Cara, isso daí foi uma ideia Que eu tava no hotel, tá ligado? Tava lá moscando, né? Eu batendo Plim, 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 plim De repente tava na minha mochila Cheguei em casa De repente tava em casa Essas ideias aí, né? Bom, quando vem... Você roubou, Paulo Roubar é um termo muito forte Roubar é um termo muito forte Eu gosto de receber muito bem as pessoas E quando eu receio Quando alguém vem dormir aqui em casa Eu deixo aquilo ali Pra pessoa bater Eu geralmente não apareço, né? Mas ela bater faz um som legal Doando, mano Como que é? Você tava fazendo o quê? Pim, pim Cara, eu tava no hotel, né? E lá na recepção Tô chorando Tá ligado? E lá conversando com a recepcionista E lá batendo plim, plim, plim Bratendo, zoando mesmo, tá ligado? E aí tchau, tchau, tchau E, gente Peguei, sabe? Acontece Sempre... Não sou cleptomaníaco, mas... Meu Não me ligaram Tá levando Tá levando minhas ampulhinhas Tô na mansão Moral Tô não Paulo, eu corto de som, pai Vamos lá, velho Já vi alguém roubar o sininho, cara Cara, aqui É onde eu faço meu som O notebook ficou lá Tá claro? Como eu falei Isso daqui no começo Era um quarto de estudo Aqui era onde eu estudava Por isso que se reparar Ele não tem acústica nenhum Sabe? Ele tem uma... Um eco muito forte E esse design aqui de mesa É o pior possível Porque as caixas deveriam estar um pouquinho pra cima, né? Jamais poderiam ter isso É caro essas caixas? Cara Olha Elas são... Elas são uma novidade Então elas são... Eu paguei Eu paguei 4,700 Caramba, eu vi uma das Yamaha... A das Yamaha é caro? A Yamaha... A Yamaha já foi focada pra outra ideia, tá ligado? Mas é a mesma faixa de preço Só que a Yamaha tem uma gama de variedade maior, né? Então assim, tem a Yamaha de 2, tem a Yamaha de 10 Tá ligado? Isso aqui Cara, isso daqui é a... Isso daqui é a minha galinha dos ovos de ouro É a minha placa de áudio Essa daqui é uma SSL É caro? Olha Eu paguei nessa daí 2,500 E o que que ela faz? Cara Ela pega todo o áudio das caixas Porque veja bem As caixas aqui atrás Elas têm essa entrada aqui, né? Essa entrada grande aqui, tá ligado? Uma entrada dessa não entra nunca no PC Então você precisa de uma placa de áudio Ela tem um... Ela gera um áudio de qualidade, né? Ela traz um áudio de qualidade Além de ligar no PC O PC é que ficou lá na minha mochila Então o som do PC sai aqui? O som do PC... O som das caixas vem pra ela E ela conecta no PC Então o som do PC manda pra ela E ela manda pras caixas E precisa de tudo isso? Isso daqui é um item crucial pra qualquer estúdio Hoje tem caixas mais acessíveis que ela Só que pelas minhas referências Nos meus cursos Eu optei por comprar essa daí Sabe? Eu acho que é um... A placa de som e as caixas E as caixas Elas são um item primordial em qualquer estúdio Sabe? Assim como a sonorização Que aqui infelizmente ainda não tem Isso aqui? Isso daqui é... Quando eu comecei... Dá pra fazer funk aqui, né? Possível... Não, nessa daqui infelizmente não rola Essa daqui é só pra treinar uma controladorinha mesmo, tá ligado? Daria, tipo... Se pegasse loopzinho de funk Daria pra ficar brincando Mas agora voltado assim Pra um público mais exigente Então você gostou da ideia do Togoro Fazer uma mansão de funk Que tem um estúdio de produção E meter macha nisso Cara, eu gostei E você viu o potencial que o Togoro tem? Cara, eu vou falar a verdade Eu vi esse cortinho aqui Você contou quantos caras ele falou? Quantos caras não Galera, conta quantos caras ele contou aí Quantos caras? É Como assim? A palavra cara Ah, rapaz Poxa Caralho E eles não tem caras que usam as paradas, mano? Tem, mano Rapaz É, mano É um estereótipo, né? Mas já te falaram isso já? Já Já Tipo assim, quando você tá na rodinha Os caras te oferecem Cara, quando eu tô na rodinha Me oferecem Tá, faz aí, irmão Já pedindo até pra eu fazer o rodeio Eu falo, não, brother Nem sabe fazer Não manja, não Cara, como você não manja, velho? Olha só, cara Tá, não tem, né? Caralho, dá pra ver na casa, né? Deixa eu ver Caralho Agora você tá percebendo, né? Tô percebendo Toda vez que eu falo Eu fico do C.A. Um tecladinho MIDI, né? Que é só pra botar as notas no PC mesmo E isso daqui é referencial O ideal seria ter o maior, claro Mas com esse daqui já dá pra tirar uma nota legal Já dá pra passar a ideia pro PC De maneira clara E aí? Vamos ajudar o menino? E ele vai ajudar nós? Vamos ver o terreno que ele tem lá, né? Amanhã Vamos ver mesmo? Vamos ver Vamos fechar mesmo? Vamos ver, vamos ver Conforme for Demorou A gente faz um bem bolado Quem sabe você vira meu sócio aí Rapaz Essa satisfação vai ser grande, viu? Vamos ver, vamos ver Então você vê potencial no funk aí? Cara, eu peço potencial na música Outro cara Você tá bonita hoje? Você tá com algo diferente? O que você tem algo de... Ah, você tá com esse negócio azul aí Quem deu? Uma fã Uma fã Ainda bem que é uma mulher, né? E a gente tem o desafio Mostrar seu pé Não Tem que ter um desafio Se esse vídeo bater Trinta mil likes No vídeo não Pra você sim Eu já vi seu pé Ah, então Você já viu Quarenta mil likes Eu dou um beijo no seu pé Olha Olha Nossa Tá Vou pensar Em vídeo Bate minha meta E aí eu penso Quarenta mil? Tá Tá bom Negociador, viu? Então vamos ver, Théo Galera Só eu que te chamo de Théo, é isso? Possivelmente Seu primo também? Eu vou falar pra você Quem me chamava de Théo Foi você E a minha falecida mãe Também me chamou de Théo Durante muito tempo Por você Mas aí, né? Hoje em dia Só você mesmo É isso, galera Ele me fez uma proposta Eu vou olhar E Théo Marlaine Você pegou esse jornal de lá? Cara Não, tô cara Esses jornais aí Eu só gosto de trazer essas coisas, né? O Bipzinho lá mesmo Veio também Assim, uma dessas andanças Mesmo por aí E esses jornalzinhos aqui É a mesma parada Não, mas esses daqui São entregues, tá? Esses daqui não é Fruto de Fleto Olha, eu tô achando Que você tá com as minhas ampulhetas Rapaz Aí lá Em festival geralmente, né? Eles entregam Tem do Timor Tem aqui do Osor Será que ele vai dar um bom Produtor de funk? Um cara que vai administrar uma produtora? Uhum Por que? Que você acha diferente? Ele tá te ensinando em inglês também? Ele tem força de vontade Ele quer aprender Então Acho que sim Ele é diferente? Uhum Humilde? Sim Feio ou bonito? Bonito Opa Bom Primeiro do Vildo Estereotipado aí, né? Com um coquezinho aí De quem supostamente usa alguma coisa Mas falando que não usa Não é mais Esse cara doido do trabalho, velho Então é isso, galera Vamos ver Deixa a opinião de vocês Tamo junto E 40 mil Eu dou um beijão no pé Agora Tudo que eu vejo na sua casa Eu vou perguntar Se você pegou o Dom Ferrand Eu peguei Peguei Não, foi também novamente Eu pedi, né? Fui na xepa da feira Eu cheguei e perguntei Amigo, você gostou dessas caixas? Ele falou que não Eu cheguei, peguei as caixas Invernizei Eu quero fazer um jardim com elas, tá ligado? Quero fazer uma coisa mais orgânica Plantar os temperos que eu gosto de consumir Mano, nunca vou esquecer do que você falou, cara Vamos ficar olhando se ele pega as ampulhetas lá Olha Então é isso, galera Tamo junto